Todos os dias são iguais, mas tem um que é muito mais É um dia que é um sonho, de amor e fantasia Dia de super-heróis, de lendas encantadas Aventuras e mistérios e super-gargalhadas De voar e de brincar com a imaginação Esse mundo é uma bola, é um pião Rola a onda, pula, pula Viva, viva a emoção Rola a bola, gira o mundo Bate forte, coração Doce de outubro é nosso dia Dia do tamanho da alegria Doce de outubro, dia da esperança Dia de brinquedo, dia da criança Doce de outubro é nosso dia Dia do tamanho da alegria Doce de outubro, dia da esperança Dia de brinquedo, dia da criança Doce de outubro, dia da esperança, dia de brinquedo, dia da criança Rola, onda, pula, pula, viva, viva a emoção Rola, bola, gira, mundo, bate forte, coração Doce de outubro é nosso dia, dia do tamanho da alegria Doce de outubro, dia da esperança, dia de brinquedo, dia da criança Doce de outubro é nosso dia, dia do tamanho da alegria Doce de outubro, dia da esperança, dia de brinquedo, dia da criança Doce de outubro, dia da esperança, dia de brinquedo, dia da criança Rola, bola, 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 viva a emoção Rola, bola, gira, mundo, bate forte, coração Doce de outubro é nosso dia, dia do tamanho da alegria Doce de outubro, dia da esperança, dia de brinquedo, dia da criança Doce de outubro, dia da esperança, dia de brinquedo, dia da criança